E no dia 3 de abril, a primeira ligação num aparelho celular completa 40 anos. Ele que é seu companheiro do dia a dia no trabalho, 40 anos junto da gente. Martin Cooper, funcionário da Motorola, fez a ligação da rua para a sua empresa lá em Nova York. E hoje as pessoas não conseguem se imaginar sem um aparelho celular. Os aparelhos já foram grandes, pequenos. Quando Martin Cooper ligou, era maior que isso. E hoje voltou a ser grande. Faz café, passa fax, leva criança na escola. Nada disso, mas tem muitas funções. Vamos conversar com as pessoas para ver se elas vivem sem o aparelho celular. Eu acho que eu não. Será? O ano era o de 1973 e a guerra do Vietnã chegava ao fim. O Old Trade Center tinha acabado de ser inaugurado e o funcionário da Motorola fazia a primeira ligação de um telemóvel da história. Sem saber que isso passaria a ser tão frequente quanto andar para frente. 40 anos depois, as torres gêmeas da Big Apple já nem existem mais. E o telefone celular virou um sucesso maior do que o Elvis Presley. O Helio Lippe Jr. tem um celular, um celular modesto. Para você, o que é o celular? 40 anos da primeira ligação de aparelho celular. Caramba, 40 anos. Não dá nem para acreditar, né? Hoje nós não vivemos sem ele, né? Antigamente, eu lembro que meu pai ainda falava, antigamente pagava a gente para ficar em linha de telefone, lembra? Ficava aí para segurar, esperando aquele... Para você poder falar. E hoje em dia é uma coisa prática. Hoje a gente reclama, às vezes, que falta um sinal e não sei o que. Uma, duas horas e antigamente o nego ficava três horas para poder fazer uma ligação. Era uma loucura, né? E o teu celular é só para ligar? É, telefone para mim é só para ligar mesmo, não uso para nada e já me atrapalha o bastante, ele não para, então é complicado, mas é gostoso. Se o celular da década de 70 apenas engatinhava e pesava mais de um quilo, o aparelho passou por várias transformações ao longo desses 40 anos, mas continua sendo telefone, apesar de tantas funções. Hoje é difícil encontrar quem não tenha um aparelho celular de todo tamanho, formato, DJ Pedrinho Bitello e o seu celular está tocando. Está tocando, estou tocando, vou atender aqui. Oi, vai cobrar ainda, tá tu? O celular é o que para você hoje? O celular é para isso, ligar, cobrar e tu retorna. O celular, o meu no caso é o trabalho de eventos, toca direto, tem que ter, eu acho essencial tu achar uma pessoa hoje é o celular. Você imagina há 43 anos, há 40 anos atrás, como era o celular? Era muito mais difícil, né? Quando não tinha até, então até te encontrar no fixo é difícil, imagina, você está andando na rua, você é encontrado pelo celular, né? Apesar de ter a primeira ligação nesta data, apenas 10 anos depois a Motorola comercializava o seu primeiro modelo, o Dynatec 8000, um tijolão daqueles. Todo mundo tem celular, o seu Elber, que já há muito tempo está nessa estrada, tem o celular. 40 anos da primeira ligação de celular, seu Elber. 40 anos? Não, para nós, eu nunca liguei não, ela é quem tem. Eu nunca nem liguei isso. O que o senhor acha de um celular? Eu acho que é uma coisa normal, que ajuda a gente lá, principalmente na roça que não temos telefone, né? E a senhora que administra todos os celulares da família, né? Tem até um pendurado no pescoço. É, recabeizinha, vou botar carga agora. Se os aparelhos celulares hoje são completos, com plataformas Android e a possibilidade de conexão completa, as mulheres são um caso à parte nesta história de 40 anos. A Gisele não vive sem o celular, ela anda na rua entrando no Facebook e tem um celular com uma capinha super linda. Hoje em dia é motivo de status, né? E também uma maneira de se entreter. Agora, andar falando no celular, navegando na internet? É, pois é. É um modo, assim, que a gente tem para falar com todo mundo. Eu sou muito viciada em celular, muito, muito. Hoje em dia é tanta tecnologia no celular que a gente fica perdida. Me dá o seu celular para mim, me empresta, posso levar para mim? Eu não vivo sem ele. Gente, as mulheres não vivem sem o celular. Com tantos modelos atraentes no mercado, acessórios incríveis e funções inacreditáveis, ninguém resiste a um bom celular, mesmo que a ligação seja a cobrar. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. E aí E aí E aí